Muito do Michael Jackson, ele amava muito do Escristo Ossial. Mas dançavas mesmo com o Michael? Eu era o Michael do Peleu. Ainda te lembras, conseguimos dar. Eu era o que eu ia fazer, eu era o que eu ia fazer. E eu era gordial. Não era gordial, era mais para mim e tudo, e tinha que fazer dietoso, cara. Mas a minha mamãe, ninguém fazia o sabeste. O seu tarai não, mas a dietilha dele é xiximine. O que é o que? Xiximine. Fala, seu pai. O seu pai está aqui, eu já tenho algumas aulas com ele. O que é isso? O quanto extrava isso aí? Xiximine. É quando você vai urinar? É. É isso que eu estou a dizer. Espera, e o leite, o Michael? O Michael, eu fazia o xiximine num copilho. Ah. Depois fazia o misturilho. O leite? O leite. Fazia o tomalhão. Eu queria ser o Michael. Eu queria ser o Michael. O meu amigo. O meu amigo, ele amava tudo o Michael. Até a vósminga, eu também queria coisa. Por isso que a minha vósminga pôs com uma beca assim mais finória. E essa mistura também ia ajudar a misturar a vós? A vósminga sim, porque eu fazia isso aí. E funcionou? Epá. A vós mudou realmente? Fiz a tua amiga, ainda fiz a tua amiga na ferumba, na ferial, com o leite de Deus. Ah, não era popular. Fiz a tua amiga lá mesmo na sapixotilha, no poeirão. E aí, ela piscoiava também as guedelhas, metia aqueles que é lústica. Metia aquele, né? E aí, a minha zuzu também, aquelas raiva e lústica. A real que fazia isso aí. Estou me aguentando aquilo. Estou me aguentando aquilo. Estou me aguentando aquilo, vai. Vamos lá, tu vai bruxar, entãozinha, vai. Vai para frente, vai para frente. Vai para frente, vai para frente. E aí, eu partia. Partia. Essa era o pio de gíria. Eu não, eu partia. Se não botais algum pipogar que me faz o coelhcílio a longos tamborós. Partia, mas essa é toda mesmo? Não, era mesmo Maquiao. Eu representava o poeirão. Ok, ok. Então vamos segurar aí um pouco a conversa. Vamos fazer uma curta pausa. Mas como o programa todo é do Bobani King hoje, não troque de canal, porque ainda há muita história. Desde a primeira música que eu fiz, o primeiro palco, as primeiras impressões, vamos saber mais do que há bocado, um pouco mais da história do nosso artista da semana, Bobani King.